Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aka e galera bem-vindos de volta a nossa maravilhosa série de Plutal Crazy aqui no canal do Aka. Mais pra vocês vocês comigo. E lembrando, se você gosta dessa série aqui, já desce aqui e deixa aquele like, porque isso ajuda demais. Tanto eu saber que você tá gostando dessa série, que eu deveria continuar com ela, tanto me ajuda também a propagar esse vídeo aqui pelo YouTube. E a galera vem... esse vídeo vai chegar pra mais gente aqui no YouTube, tá bom? Se você é novo do canal, seja muito bem-vindo, se inscreve e ative o sininho, porque tem muito conteúdo, não só de Plutal Crazy, mas de vários outros jogos aqui no canal também. Basicamente tem vídeos diários aqui, tá bom galera? Galera, é o seguinte, no último episódio nós fizemos várias barganhas, né? Compramos, vendemos ações e tudo mais. Entendemos que quando acontece um acidente numa empresa aqui, é o momento certo de comprar ela, porque o preço acaba elevando. Eu quero mostrar aqui nas finanças pra vocês, galera, como é que tá nosso balanço nesse momento, tá? Nós temos alguns recursos de luxo aqui, ó, nós temos cigarros, que o preço dele é mais ou menos 22.6 mil, né? E temos uma katana também, que é mais ou menos 59.6 mil, né? Então temos alguns recursos de luxo aqui, eu tô feliz com eles, deixa eles lá. Mas o principal aqui, galera, é que nossa grana tá vindo aqui das nossas ações, certo? Vou clicar aqui, inclusive, olha só o retorno dessas ações aqui. A flip, galera, ela tá tendo um retorno de 21.4, é um tipo, é insano esse retorno aqui. É completamente insano, tá? 21.4, galera, é assim, ridículo de insano. Nós temos a Griffin Steel, que tá dando 13. A Barnes, né? Tá dando 9.7, tá interessante, depois a gente vai dar uma olhadinha nela, o que que tá acontecendo. A Smith-Patrol, que realmente dava um pouquinho menos mesmo, tá 8.74%, bem próximo aqui, né? 8%, galera, é um bom retorno, acima de 8, é excelente. E nós temos a Ocean Fruit, que foi a última empresa que nós compramos no episódio anterior, que tá dando um retorno aqui de 12.6%, que é maravilhoso, né? Agora vamos dar uma olhada aqui nas empresas. Essa Ocean Fruit aqui, galera, nós compramos ela não pra ficar, né? Eu tinha comprado ela justamente pra gente negociar ela, né? Vamos ver aqui o que que tá rolando, ver se a gente conseguiu ganhar dinheiro. Infelizmente, o preço dela despencou, hein, galera? Agora, 13.1, nós compramos ela de quanto? De 14.2, não, deixa quieto. Deixa quieto. A Flip tá bem mais cara nesse momento aqui. Vou olhar pra Barnes, Barnes tá 49.2, a gente pagou 39, tá bom. Essas empresas aparentemente estão todas caras, né? Uh, essa aqui tá boa de vender. Porque nós pagamos 134, né? A Watson aqui tá maravilhosa de vender. Tá vendo a gente vendo? Ah, a gente já vendeu. Ih, foi bom. Não temos mais o Watson. Nós só temos essas empresas aqui, ó. Flip, Ocean e Barnes aqui dentro de Kentucky. Beleza, galera? Beleza, né? Nesse momento aqui, nós temos 43 mil pra investir. Dá uma olhada se tem alguma empresa aqui que vale a pena investir. Tem a Arkenman, né? Que em particular tá sofrendo um strike desde o dia 25 de maio. A gente já tá em julho, então esse strike tá pra acabar. Ah, definitivamente queremos comprar essa empresa, galera. Olha só como ela despincou, né? Despincou o valor dela ali. Vou esperar um pouquinho aqui só pra ver o que vai acontecer com o valor dela. É, o valor dela tá oscilando um pouquinho. Vamos ver. Certo medo aqui. Tá mantendo ali, ok? Tá mantendo. O que que tá rolando? O que você quer fazer? Wage level pra 120. Onde? Lá na Griffin Steel. Cara, eu... Eu aceito, na real. Eu acho que é uma boa ideia. Tá bom. Aprovado. Opa. 52.1. Ok. Ah, crap. Era aqui que eu queria. Tá bom. 51.3. A gente vai colocar toda a nossa grana aqui. Tá, galera? Tá rolando um leilão aqui? Quero eu participar... Não, eu não quero participar desse leilão. Vamos comprar as ações aqui. Pronto. Comprei as ações, galera? Comprei as ações, né? Inclusive, meu oponente tá aqui. Deixa eu ver se eu consigo olhar mais por ele. Vamos ver. E aí você? Eu não consigo falar com você? Não? Ok. Ah, eu gostaria... Eu realmente gostaria de ver o que que você tá comprando. Será que você tá comprando flip? De fato, ó. Exatamente. Comprando flip, ó. Porcaria, né? Porcaria, galera. Mesma empresa que eu tenho. É o que ele tá comprando aqui, ó. Bem ruim. Ah, eu quero vir aqui... Eu não consigo colocar... Olhar seus assets nem nada, né? Provavelmente eu preciso de agente pra isso. Ah, e eu não tenho nenhum agente aqui que daria pra fazer alguma coisa com você. Tá bom. Elis, orelis. Tá? Beleza. Vamos dar uma olhada aqui, galera. Vamos ficar de olho aqui nas empresas. Então, o que que nós compramos, galera? Compramos aqui a Arcaneman, né? Que é uma empresa de produção de óleo, certo? Essa empresa aqui, por exemplo, ela é de refinaria de óleo. Essa aqui é de produção de óleo, certo? Tranquilo, né, galera? Vamos esperar aqui o tempo passar até que esse strike aqui acabe, né? Se não acabar, no próximo turno a gente vai comprar mais ainda. Essa empresa aqui, o interessante dela é que ela cabe 85 pessoas lá trabalhando. E, além disso, o dividendo dela não tá ajustado, galera. Daria pra pedir um ajuste de dividendo aqui pra 100%, tá vendo? Inclusive, esse ajuste poderia ser feito por agora. Mas, enfim. Deixa coisa acontecendo aí. O lucro dela tá caindo, né? O lucro dela tá caindo. Pode ser um problema. Tá rolando aqui. Um quadro bem caro sendo vendido. E aí, gente? Não vai acabar o strike, não? Talvez a gente fica mais um turno aqui com esse strike? Aparentemente, é o que é. Não tem problema, é bom que no próximo turno a gente vai comprar mais ainda, galera. Comprar mais dessa empresa. Ok? De fato, não acabou em um turno só. Interessante. Eu acho que é a primeira vez que isso me acontece. Beleza, galera. De fato, o strike ainda não acabou. 25 de maio de 76. A gente já tá em outubro, tá? Vamos lá de novo. Nós pagamos quanto nela? Vamos ver. 51.3. Ela tá em 50.9. Eu vou continuar comprando ela, galera. Continuar comprando ela, porque eu imagino que o nosso retorno nela vai ser bem bom. Vamos ver como é que tá a Ocean nesse momento. A Ocean nesse momento tá de 13.3. Nós pagamos 14.2. Oh, God. Será que não vai melhorar? É possível, galera. Sempre é possível. Tá bom. Compramos um pouco mais de Arcaneman aqui. Deixa eu ver o que nosso amigo tá comprando. Ele tá comprando flip ainda? Não, ainda não. Não comprou mais flip, não. Ok? Fui embora daqui. Beleza. Vamos continuar de olho nessa empresa aqui e ver o que acontece. O que tá rolando? Pera. Isso. Sinceramente, não entendi. Tem uma coisa aqui. Acidente na Barnes Petrol. De novo. Deixa eu deletar essas mensagens aqui só pra gente não confundir com depois. Mas a Barnes sofreu de novo, é isso? A Barnes é aqui, certo? De novo, galera. Tá bom. Provavelmente vai fazer o preço dela despencar, certo? Exato. Espagando 39,6. Provavelmente daqui a pouco é uma boa hora pra gente comprar Barnes, ó. É o pior que não tá caindo tanto. O que você tá querendo comprar de mim? Ocean. Perdeu uma graninha aqui. Sorry, não. Não tô afim de perder dinheiro em Ocean. Tá, a Barnes continua lá em cima. A Ocean Fruit também. Essa empresa aqui, o strike dela ainda não acabou. Nossa, galera. Inesperado, tá? Inesperado. Esperar o tempo passar aqui. Até... Opa! Opa, opa. O strike tá acabando. O strike tá acabando. O strike está acabando, galera. Vamos lá. Tá, nós pagamos 51, já tá em 58, tá? Nós pagamos 51, já está em 58. Não vi nela aqui, ó. As estatísticas. Vamos pedir aqui pra aumentar o dividendo, galera. Aumentar o dividendo é bom. Botar 100% aí mesmo, é boa. Aumenta aí em 100% e boa. A galera vai gostar. Legal. Vamos pedir aqui também pro work plan ser aumentado, tá? Work plan aumentado. Vamos voltar aqui. Legal. Vamos pedir também pro wage aqui, pros funcionários ficarem felizes. Foi rejeitado. Ok. Não tem problema não. Beleza. Então, deixa isso aqui dessa forma. Isso aqui provavelmente vai fazer o valor dela subir bastante, galera. Vamos ficar de olho aqui? Olha só. Final do turno a gente vende, galera. Mais alguma coisa aconteceu? O que que foi? Smith Petrol. Sério? Mais um strikezinho lá? Cadê? Ah, Smith... Pera, 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 pera. A Smith é interessante, galera. A Smith, que é essa aqui, acabou de sofrer um strike. E ela é do Alabama? Exato. Ela é do Alabama. Interessante, galera. Smith... Aqui. Smith Petrol. Petrolífera. Está sofrendo um strike. No dia 9 de dezembro. Está vendo, Guilherme? 24 workers. Dá pra ir lá, comprar mais Smith. Eu gosto da ideia. É aqui no Alabama. É do lado, tá? É do lado. Inclusive, dá pra gente pegar toda a nossa grana aqui de Arkane, mano. Ah, e colocar lá, galera. Não é uma má ideia. Comprar um iate agora não dá certo, né? Não é uma má ideia, não. O que que tá rolando? Tá voltando na... Onde? Work plan. Tá bom. Beleza. Eu quero voltar aqui, 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 e vamos na... Aqui, não. Perfeito. Como é que tá aqui? Subindo, né, galera? 59.3. Vamos deixar aí acontecer. Pagou 51. É bom lembrar disso. 58 ali. Tem venda. Oh, crap. Eu passei o turno sem querer. Não queria ter passado o turno, galera. Geralmente, depois que se recupera, assim, de alguma coisa desse tipo, o próximo turno ele veio um pouco pior. Vamos ver. Pior que não veio, galera. Veio 60, tá vendo? Quase 20% aqui, só nessa brincadeira. Maravilhoso, ó. 115 mil, né? A gente pagou 96. Então, só aqui a gente ganhou mais uns 20 mil. Mais ou menos, né, galera? Então, vamos vender. Eu nem sei se eu tô conseguindo vender tudo aqui. Tô conseguindo? Tô conseguindo, ok? Vente tudo aí. Thank you. Viu que eu não tenho mais Art Cannon, certo? Exato. Beleza. E agora, galera? Deixa eu até ver aqui se isso ainda tá acontecendo. As minhas shares... É, a Smith Petrol, ela ainda tá sofrendo. Ela que é lá do Alabama. A gente vai pra lá agora, tá? Vamos pra lá agora. Por favor. Queremos ir pra lá comprar a Smith Petrol. Perfeito. Chegamos aqui, Smith Petrol, certo? Sofrendo aqui, etc. Tudo mais. Maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Vamos ver como é que tá o stock price dela. Nós pagamos 10.9. Ela tá em 5 agora, galera. Nossa. Eu quero isso. Óbvio que eu quero. Amor de Deus. 5.43. 1.54. 5.65. 1.74. Vou esperar um pouquinho. Caiu de novo. Compra. Beleza. Praticamente toda a nossa grana aqui em Smith Petrol, galera. Por quê? Porque é uma empresa que vale a pena, tá? É uma empresa que tava dando um ótimo retorno pra gente. Nós compramos. Nós estamos com preço médio agora de 6.34. Tá vendo, galera? Nosso preço médio antes era de 10 e alguma coisa. Certo? Exato. Olha só. Era de 10 e alguma coisa e a gente tá com 6.34. Compramos muita Smith Petrol agora. Tá? Estamos tendo aqui 3.79% dela agora, galera. É tipo, é insano isso aqui. E eu vou ficar aqui por alguns turnos enquanto ela estiver sofrendo strike eu vou continuar comprando. realmente é uma empresa que eu acho que vale a pena, galera. Ah, isso aqui vai fazer nosso patrimônio dar uma explodida. Vamos dar uma olhada, né? Vou esperar aqui. Ah, falando em patrimônio explodir vamos olhar aqui, galera. Nosso patrimônio nesse momento é de 757k. O que que tá rolando? Você quer substituir esse CEO você quer colocar esse CEO que entende bastante economia e tal no lugar desse CEO que tem mais diplomacia. Ah, acho que é válido na real. É válido. É um bom CEO. Tá? É um bom CEO. Tá, galera. Olha só. Nosso wealth nesse momento é de 757k, né? 757k. Vamos ver do nosso amiguinho aqui. 741k. Chegamos bem próximo, né? E lembrando que uma das nossas empresas a Smith ela tá sofrendo muito. Ela deveria dobrar o valor. E nesse momento se a gente olhar aqui, ó nós temos na Smith 194k colocado lá, né? Ou seja, isso aí dobrando, galera. Nós vamos com o preço lá em cima. O que você quer comprar? A Griffith. Não, não quero vender. Sorry, não. Não, não, não. Não quero vender a Griffith. A Griffith seria muito ruim vender. Vou ficar de olho aqui na Smith. Comprando a Smith o máximo possível. Tá? Tá rolando acidente da Barnes A Barnes ainda não é excelente, né? Mas dá pra pensar em ir lá comprar um pouquinho mais. Se bem que é acidente não é strike, né? Strike que que é o bom pra se fazer compras. O que que tá rolando aqui? Não quero. Ok. Bom, mais um turnozinho da gente comprando a Smith baixando o nosso preço médio. Adoro isso. Ok, galera? Olha só. Vamos ver qual que é o preço que a Smith já tá. 5.16 Quero eu comprar a Smith com os 35.7 caras que eu quero? Que eu tenho? Só vamos, galera. O amor de Deus só vamos. Isso aqui é uma maravilha, tá? Isso aqui é uma mina de ouro. Não é a empresa mais tecnológica que tem, né? Não é a empresa mais tecnológica que tem. Mas é uma boa empresa. A World Petrol aqui ela tá lucrando bastante também, ó. Ela tem um pouquinho mais. A World aqui é a melhor, galera. Tá? A World aqui é excelente, na real. Bom, ok. Continuar aqui. Deixar o turno passar. Poderia até aumentar a velocidade. Ela tá de coisa desde 9 de dezembro de 76. A gente já tá em abril de 77, ok? Na hora que esses workers voltarem aí, galera. Nossa, vai ser insano. Plus Morph. Já chegou em um milhão? Sério? Ou não? Sério? Chegou não. 957. A gente tá em 748, só que nossa empresinha aqui que a gente colocou bastante dinheiro tá, assim, na metade do preço, né? Tá pela metade do preço. Vou até olhar aqui, ó. Nós temos nesse momento na Smith 222 mil. Certo? Então, o certo pra olhar pro nosso Wealth é tipo 222 mil a mais. Ou seja, nós temos mais Wealth que ele. Certo? Eu acho que tá certo isso, galera. Não sei. Vou ficar de olho aqui. E vamos continuar comprando o Smith. E talvez depois a gente troque também, tá, galera? A gente realmente mude aqui pra Award. Award, ela tem melhores chances ali de dar mais grana. Cara, eu não vou botar em nada, tá? Eu me abstei aqui dessas coisas. Opa! Smith, Patron voltando, galera. Smith, Patron voltando. Ó, já tá em 9, tá? Nosso preço médio agora é 6, tá vendo, galera? Vamos olhar aqui nosso Wealth rapidinho. Uma coisa rápida. Continha aqui de padeiro. Ó, 974. Sacaram? Isso aqui é a lindeza, galera. Isso aqui é a coisa bonita da coisa, certo? Profitability dela, ó. 9.1. Essa Award realmente tá boa, galera. E ela tá boa mesmo sem ter o máximo de trabalhadores. É sério isso? Bom, mais ou menos. A Market Cap dela é bem maior do que a da Smith, né? A gente tem maior chance de controlar a Smith. Nós temos maiores chances de controlar a Smith. Definitivamente temos. virar controlador da Smith seria bem interessante. Legal. Deixa eu comparar aqui rapidinho. Neste turno, neste momento, eu estou com 968k de Wealth. Ok? nosso companheiro ali tá com 958k. Ou seja, nós estamos na frente, certo? Vamos passar o turno. Ganhamos uma graninha aqui, tá? Ganhamos uma graninha, mais ou menos uns 50, 60 mil ali de um turno pro outro. Vamos ver o que que vai dar aqui, galera. Opa! Passamos um milhão. Ganhamos mais um achievement, tá, galera? Vamos um achievementzinho. E pera que isso não significa grana. Significa? Opa! Significa sim. A gente pode colocar mais uma habilidade, ó. Temos uma habilidade aqui pra ler. Podemos diminuir a manutenção? Como é que tá a nossa manutenção? Vamos olhar. Vamos olhar aqui. O que é que a gente tá pagando aqui? Tô pagando muita taxa. manutenção, quase nada. Agora a taxa, galera, ó. 22 mil só de taxa, né? Taxa aí tá... Tá pesado. Nós poderíamos reduzir os salários pagos a assistentes pra deixar um assistente aqui, por exemplo. Nós poderíamos permitir que o CEO desenvolva a companhia mais eficientemente. Isso aqui não ajuda. Reduzir as taxas em 10%, 30%, etc. Seria muito interessante. Reduzir o custo de agentes. Tá. Ah, eu gosto disso aqui tudo. Vamos olhar uma coisa aqui. Eu consigo... Eu consigo contratar um bom assistente aqui? O que é isso? Tá. Ah, eu consigo contratar um bom assistente aqui? Com um salário não muito alto. Isso aqui é um bom assistente. Me parece. Salário de 2 mil só? Será que vale a pena, galera? Vamos testar isso? Eu quero testar isso. Vamos contratar esse assistente. Se realmente quer contratar esse assistente por isso aqui, por quarto? Cara, eu quero. Contrata aí. olhar no mapa. Então aqui, eu tenho um assistente agora, certo? Significa que eu posso sair daqui, certo? Eu acho que sim. O que é isso aqui? Ah, isso aqui é ali pra gastar. Eu realmente vou colocar nas taxas aqui, galera. Só as taxas vai pagar o assistente, basicamente. Beleza. Então aqui, galera, nesse momento, se a gente olhar, a melhor empresa de se comprar é a Orange, tá vendo? A Smith & Patron, nós olharmos o preço dela, ela tá em 12. Cara, deixa eu olhar uma coisa, peraí. Como é que tá o ROI dessas empresas? A Smith & Patron, o ROI dela não é tão alto, tá vendo, galera? Não é tão alto. Eu tenho 534 mil lá. Por mais que seja tentador continuar comprando ela, porque o preço dela é barato, eu não acho que ela é a melhor empresa desse lugar aqui, tá? A melhor empresa realmente é o World, que tem muita tecnologia. Vamos ver como é que a Smith tá investindo. Até que ela tá investindo bem em pesquisa. Não tá ruim, não. Tem um Wage Level. É uma empresa bem decente, né? É uma empresa bem decente. Deixa eu pensar aqui um pouquinho, galera. Um segundo. Galera, eu vou comprar um pouquinho de World. Eu quero ver como é que vai ser um ROI disso, tá? Eu vou comprar ela aqui. Vou comprar ela por 24.7 mesmo, não tem problema, não. Vou colocar 54, quase 55 mil nela aqui. Tô bem com a graninha, né? Deixa ela aí. Deixa ela aí. Deixa ela aí. Se a gente olhar aqui, só pra gente ter uma ideia, a World, ela tá dando um retorno aqui de 20%. Se isso for verdade, galera, tá ótimo, tá? Nós vamos migrar todo o nosso capital pra ela, tá? Talvez eu queira migrar todo o capital pra ela. Retorno de 20%, galera, é insano. Só essa grana que a gente colocou... Se a gente colocar 160 mil, por exemplo, vai dar 374 mil de balance. Isso aqui é anual, se não me engano, né? Agora, a Smith aqui, por exemplo, tá dando 122 com 584 mil. Talvez, galera, valha a pena vender minha parte de Smith. Isso aqui é o quê? Vou comprar Bryant Brothers. Sorry, não. É. Eu não vou conseguir realizar ambições aqui, não vale a pena. Talvez eu queira comprar mais o Ward mesmo. Um retorno bem interessante. 4.9. 4.4. Vamos comprar. Vamos na Smith, galera. Eu vou vender isso aqui. Eu vou vender isso aqui. De 12, 11.6, 12.5, 12.3. De 11, de 10.8, 10.7, 10.4. Acabou, né? Perfeito. Agora a gente vai na Ward. Eu vou transferir esse capital pra cá. 4.4. 4.4 de novo. 4.3. Ganhei um achievement. O que foi isso? Cashflow Generator. Ok. Eu passei de 100k aqui por mês. Legal. O que significa, galera? É o seguinte. Posso vir aqui de novo. Posso vir aqui em Bookkeeping e diminuir mais 10% ainda quantidade de taxa que a gente tá pagando aqui, né? Que é maravilha. Eu não vou reclamar. Continuar aqui comprando ela, galera. Ward. Mais Ward. Por favor. 24.1. Beleza. Então, no próximo turno, galera, a gente tem 141 mil. Tá vendo? E isso é maravilhoso. Maravilhoso. Eu não vou reclamar. 141 mil num turno? Não é possível. Vamos dar uma olhada, galera. Vamos ver. Vamos passar o turno aqui e ver o que acontece. Tá caindo um pouquinho, né? Não é o ideal. Mas tá bom. O Ward, galera, ela rende muito. Tá vendo? O Rai dela é muito bom. O Rai dela é parecido com a Flip, né? O Rai é muito parecido com a Flip. Então, ok. Eu gosto. Eu fico com esse Rai. Deixa eu olhar uma coisa aqui. É. Eu poderia pensar em vender a Barnes também e trocar pra alguma outra empresa, tá? Podemos pensar em vender a Barnes e trocar pra alguma outra empresa. I don't know. Vamos deixar as coisas acontecendo aí. Próximo turno, a gente tem 133 mil ali pra brincar. Né? Podemos pensar em ir pra alguma outra, outro lugar aí e tentar comprar empresas baratas, né? Vamos ver. Galera, eu vou encerrar esse episódio por aqui, tá? Eu realmente espero que vocês tenham gostado e no próximo episódio de a gente continuar com a nossa campanha aqui. Eu vou tentar mostrar tudo que eu tenho aqui, mais algumas estratégias, coisas, enfim. Tem algumas coisas aqui pra gente fazer e eu vou tentar mostrar pra vocês, tá bom? Mas por aí, vocês tiverem vocês comigo. Aquele abraço do ar. Aqui, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.